E nenhum professor de faculdade ou da escola, do ensino fundamental e médio, me explicou isso aqui que eu vou mostrar pra você. Então é muito importante que assista esse vídeo até o final, que vai valer muito a pena, principalmente pra você que tá tendo dificuldade na área da programação, não tá vendo a sua evolução. Cara, esse quadro aqui vai te ajudar, tá bom? Na verdade, eu vou te ajudar, né? O quadro aqui vai ser uma ferramenta aqui pra eu poder estar passando a informação pra você, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, talvez você esteja estudando, estudando, estudando muito sobre programação. Vamos dizer aí que você é uma pessoa aplicada e que nessa equação dos seus estudos, a gente não vai colocar a questão da preguiça. Você não é um cara preguiçoso, acredito eu. Vamos supor que você tira por dia aí, todo dia, né? Duas horas pra poder estudar. Ah, meu, eu só não tenho duas horas. 15 minutos que seja, beleza? Eu já teve vídeo meu aqui falando, que eu já falei várias vezes aqui, que 15 minutos do seu dia é o suficiente pra você poder estar estudando programação e ter resultado, tá? Então não tem desculpa aí, principalmente se você é um cara procrastinador. Tô falando porque aí eu tenho experiência, eu sou um cara procrastinador. Então o primeiro passo pra poder corrigir um problema é você realmente se declarar, né? Eu tô falando aqui, tô declarando pra você que eu sou procrastinador, então eu tô trabalhando em cima disso. Se você é um procrastinador, 15 minutos já resolve aí, tá? Mas vamos lá então. Emerson, eu tô estudando 15 minutos por dia, todo santo dia. E não tô tendo evolução, cara. Já faz um ano, dois anos que eu tô aprendendo programação e a coisa não tá evoluindo. Por que que não tá evoluindo? Primeiro, as pessoas costumam confundir as coisas na questão do conhecimento. E eu fiz esse gráfico aqui pra poder ilustrar. As pessoas acham que o conhecimento, ele é linear. O que que é uma curva linear? Aqui embaixo eu coloquei a representação do tempo, né? Até vou reforçar aqui, no caso, a nossa linha do nosso gráfico aqui que eu acabei apagando, beleza? As pessoas acham que o conhecimento delas é linear. O que que é uma curva linear? Pra você que não sabe, é isso aqui. Basicamente é uma curva reta pra cima, tá? Nossa, era pra ser uma linha reta, mas beleza. Pra você poder entender. Isso aqui é uma linha linear, tá? Subindo. Então você acha que conforme o tempo passa, o seu conhecimento, a sua habilidade, até coloquei o Hzinho aqui, tá? Letra H aqui. H de habilidade e T de tempo. Você acha que conforme o tempo passa, a sua habilidade vai aumentar. E isso, não só na programação, tá? Em qualquer área da sua vida, é isso que a maioria das pessoas pensa que vai acontecer. Eu simplesmente, conforme o tempo vai passar, conforme eu vou estudando o meu conhecimento, a minha habilidade, no caso, vai aumentando também. Não é bem assim, tá? Pode parecer, até óbvio, né, que eu tô falando aqui, mas pra muitas pessoas, as pessoas acreditam que é desse jeito que funciona. O tempo passa e as suas habilidades aumentam, mas não é assim. Na verdade, a curva que acontece aqui, na verdade, o que acontece aqui é uma curva chamada de exponencial. O seu conhecimento, ele é exponencial. O seu crescimento é exponencial. Uma curva exponencial é essa curva aqui, ó. Ela começa baixinha aqui e, muitas das vezes, não sobe. Fica aqui embaixo, ó. Fica difícil. O tempo vai passando e não sobe. E, de repente, sobe, tá bom? Conforme o tempo vai passando, vai demorando subir. E é aqui que a maioria de vocês, iniciantes, principalmente a galera iniciante, desiste. É aqui que você para de aplicar esforço, cara. Por que que você para de aplicar esforço, principalmente aqui, ó, né? Porque não tem recompensa. Ninguém aguenta muita dificuldade, muitos problemas, se você não tem uma recompensa que vai ser condizente ao esforço que você tá aplicando. Dá pra compreender, mais ou menos, o que eu tô falando aqui? Então, assim, se você tá aplicando esforço, tá vendo o tempo passar, o tempo tá passando, mas você não tá tendo retorno, seja de habilidade, que é aqui no caso do H, que eu coloquei, de habilidade, ou o financeiro, né? Caramba, eu comprei aquele curso onde o cara falou que em seis meses, ou seja, o tempo aqui, daqui seis meses, quando eu estiver aqui, eu já vou estar ganhando rios de dinheiro. E não é bem assim que aconteceu. Então, eu tô me desanimando, tô ficando triste, tô ficando chateado, caramba, cadê o meu retorno? Onde é que tá a minha felicidade? Não é bem assim. Porque todo conhecimento requer, toda habilidade, no caso, requer tempo, e a curva de aprendizado é uma curva exponencial. Não é uma curva linear. E isso serve pra tudo. Ah, Hermerson, mas eu tenho dom, eu tenho habilidade. Independente, se você tem habilidade, talvez esse tempo aqui, pra essa curva fazer pra cima aqui, né? Pra essa linha fazer essa curva aqui pra cima, seja menor. Pra você pode ser menor, tá? O tempo aqui. Mas, todo mundo é desse jeito aqui. Tem até uma analogia, bastante legal, que eu gosto de empregar aqui, que é a analogia do avião. Indutivamente falando, quando o avião, ele vai decolar, o piloto, ele pega o manche ali, ele empurra pra frente com tudo, né? Coloca toda a potência no motor do avião, pra que ele possa decolar. Então, ele coloca muita, muita energia. Isso é você aqui, ó, colocando muita energia, aplicando muita energia pra poder estudar. Dormindo tarde, acordando cedo, mudando as rezes, chegando cansado, deixando de fazer certas coisas pra poder aplicar aqui. Colocando dinheiro, colocando esforço. Esse é você colocando toda a sua energia aqui. Eu espero que você esteja fazendo isso. Que você realmente esteja se dedicando no aprendizado, tá? Mas, o que que acontece? Você coloca todo o esforço. E aí, lá na frente, no caso da analogia do avião, lá em cima, quando o avião já está ali na velocidade de cruzeiro, quando ele, na verdade, ele está planeando ali, intuitivamente falando, a gente acha que o motor deve ficar acelerado. Mas o piloto não faz isso, tá? Ele desacelera, por quê? Outros fatores, como o vento, a aerodinâmica e tudo mais, faz com que o avião fique planeando. E ele não precisa mais tanto assim dos motores. É importante o motor, né? Que ele continue empregando força ali, mas não precisa, como antes, colocar tanto esforço assim. E aí que tá, começa a vir mais facilidade. Esse é você, futuramente. Você vai começar a aprender com mais facilidade. Então, agora no começo, é mais difícil. Agora no começo, é muito mais complicado. Parece que o negócio não vai. O tempo passa, irmão. Os dias estão passando aqui e a coisa não está evoluindo. O que que está acontecendo comigo? É isso aqui. É isso que está acontecendo com você. Você não é uma pessoa incomum, tá? Você não é uma pessoa assim, ah, só comigo que acontece isso. Não. Muitas vezes você não tem tanta habilidade assim. O tal do dom da programação que o pessoal veio falando aí. Mas, através da prática deliberada, marca essa palavrinha, prática deliberada. Ou seja, praticar, praticar, até entender essa parada aí. E aí vale tudo, tá? Até, inclusive, eu vou deixar aqui no cardzinho um outro vídeo meu, falando justamente sobre como estudar programação do jeito certo. Talvez você ache que está estudando programação e não está estudando programação, tá? Vou deixar no cardzinho aqui em cima, assim, para você poder estar clicando no final desse vídeo. Calma, que vai aparecer aqui embaixo. Você não vai perder, não vai esquecer, tá? Mas segue aqui comigo e ainda vou te explicar o que é a tal da prática deliberada. Calma aí, tá? O que você vai mensurar? Como você vai mensurar essa parada aí? O que acontece? Muitas vezes você não tem o tal do dom. E é através da prática deliberada que você vai alcançar o dom. Talvez a pessoa que tem o tal do dom, que eles falam, cara, ele vai muito mais rápido. Você vai olhar para aquela pessoa e falar, nossa, o mesmo assunto que está aqui, a pessoa já foi, né? O mesmo assunto que eu estou aqui, ela já decolou, já foi embora, cara. E eu estou aqui para trás, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Pode ficar tranquilo. Que através da prática deliberada e com o tempo, você alcança essa pessoa, tá? E sobre a prática deliberada, eu quero pedir para você, eu vou deixar, inclusive, todas as fontes que eu estou falando aqui para você aqui, tudo a informação que eu estou passando, eu vou deixar o link aqui na descrição, explicando melhor e tal, em mais detalhes. Mas existe, existe um estudo, tá? Eu não vou lembrar agora o nome certinho da pessoa que fez essa pesquisa. Existe um estudo falando sobre a prática das 10 mil horas. Essa prática das 10 mil horas consiste em você fazer a prática em 10 mil horas, ou seja, praticar algo por 10 mil horas para poder se tornar mestre. A partir da hora que você estuda algo, aplicando algo, não só na teoria, mas na prática, você tem 10 mil horas de prática, que na verdade é mais prática do que teoria, 10 mil horas de prática, aí sim você pode realmente se tornar um mestre em alguma coisa. E aí, se você está tendo certa dificuldade hoje naquela linguagem de programação, naquela tecnologia, eu quero te perguntar, você tem 10 mil horas de prática nesse assunto? Você se dedicou tanto tempo assim para algo? Eu duvido, tá? Eu duvido muito. E talvez você esteja desistindo porque, sei lá, ai, cara, não é para mim e tal, mas você nem tentou, cara, você nem chegou ali a bater 500 horas de estudo, né, de prática ali. Então, assim, e de novo, eu vou deixar a fonte aqui embaixo, tá, Hermes? Você está tirando esse da onde, cara, e tal? Tudo isso que eu faço para vocês aqui no Aratec Brasil é coisa que eu estou aplicando na minha vida. E quando eu falo de aplicar na vida, eu vou aplicar em todas as áreas da minha vida, tá? Então, se eu vou aprender, eu quero aprender a dirigir, Hermes, nossa, mas a direção não é para mim, eu não consigo aprender a dirigir e tal, eu já tentei e tal, mas você já tentou 10 mil horas? Caramba, Hermes, 10 mil horas é muito tempo. Exatamente. Tem gente que desiste por menos, cara, pega poucas vezes, pega duas vezes o carro ali, não consegue, né? Tem gente que já tirou a carteira e não está executando, não está praticando. Cara, prática deliberada, foca na prática deliberada que a sua vida vai melhorar, eu tenho certeza, tá? Então, tudo que você for ali empregar, esforço, se você levar isso aqui em consideração, enxergar isso aqui, tá difícil, não tá? Não, eu vou colocar mais tempo, vou me dedicar mais aqui e lá na frente eu vou decolar, suas habilidades vão decolar. Não tem como, gente. A prática supera o dom. Nossa, que frase, hein? Eu achei essa frase nem a minha, mas se for, beleza, né? Então, a prática supera o dom e eu não volto atrás. Então, é muito importante que você coloque isso como um conceito principal na sua vida, principalmente a galera que é estudante pessoal que está começando agora na área da programação, tá? Aqui na tela eu vou deixar esse vídeo aqui falando mais sobre faculdades, programação. Vou deixar aqui um vídeo bem importante, bem bacana, que vai coincidir com esse assunto para você poder realmente fechar aí com chave de ouro e avançar cada vez mais. Não esquece de deixar o like e clique em Hypar. Hypa esse vídeo para que o YouTube entregue para mais e mais pessoas e as pessoas consigam entender exatamente o que é a tal da prática deliberada e essa curva de aprendizado. Beleza? Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.